Caraca, o cara perdeu o controle ali mano Poxa, é nóis mano, só força 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 Salve rapaziada, começando mais um vídeo por aqui E olha só quem tá do meu lado aqui rapaziada Quero nem falar que essa criatura aqui é pessoal de Brasília né É, a gente já tá um tempão já, ok, desde 2009 aí Se marcando no sol, um bocadinho, a gente toda de bailarina aqui pra tentar ver E é claro, a gente tá aqui hoje pra ver o Campeonato Brasiliense de Deus Bom demais velho Cara, a gente tava precisando, porque aqui tem muito carro, muito carro mesmo, você vai ver aí o tanto de carro que esse homem vai gravar e ele vai tá vermelho De tanto de no sol que ele vai se lascar aqui velho A gente gosta disso mesmo rapaziada De voltar pra casa sujo, de pneu Rapaziada, desculpa o áudio, eu tô usando até o microfonezinho aqui Vocês estão escutando a ambiência aí Mas enfim, começando mais um vídeo por aqui Léo Pé na Lata Dando prazer de começar aqui Dando prazer, ficou mal demais Rapaziada, vem curtindo Galera que conhece o Pé na Lata Já chega deixando o like aqui E vice-versa Galera que não conhece o Pé na Lata Que é daqui Vai lá no canal do cara Mano, falou de botar de lado Falou de turbão Igual é esse canal aqui É o canal do Léo É o Pé na Lata Fechou? E você que tá aqui, ó Sem certeza que você que tá assistindo esse vídeo ainda não é inscrito no canal PSP Turbo Aproveita, se inscreve Da aquele like no nosso vídeo E fala também seu Instagram Com o Instagram do PSP Turbo PSP Turbo, só botar lá que acha É isso aí, então Bora que hoje é Pé na Lata Mas PSP Turbo Vamos nessa, rapaziada E-mail os pilotos aqui Rapaziada, toda Lucião ali Melinho ali já Azucrinando a galera Rapaziada, mostrando aqui um pouco das caras pra vocês BM Zona aqui do Gustavo, ó Galera Galera já conhece aqui Filmei essa BM aqui do Wilder no canal Beleza? Procura aí E aqui ela já tá toda finalizada A interna dela aqui pra vocês curtirem Tem vídeo dessa criança aqui no canal E é isso aí Mostrar os outros carros aqui Que estão ali Também Vem curtindo Deixa seu like aí, rapaziada Mostrando uns Zezito aqui pra vocês Mais Zezito aqui, ó Uma garrentezinha De leve E esse aqui E esse aqui, rapaziada Top absurdo, né? Um dos favoritos, né rapaziada Comigazão E aí BM Zona Mostrando aqui tudo pra vocês Aí, ó Essa meca tá brata É absurdo Aí sim, rapaziada Aí sim, hein? Piloto de 14 anos, ó Tá aqui, tá aí, ó Beleza? Tem pede no comando Aí, ó Mestre de BM aqui, hein, rapaziada Tô traindo na maca Tô traindo na maca Mas só de cima Porque embaixo já tá Tá pra ir na maca aí mesmo, né, bicho? Aí, ó Prolinha interna dessa Dessa meca ali Mostrando aí pra vocês É um carro que é difícil ver, né, rapaziada No cenário de drift Mas os caras tão Realmente Como ele falou Pegando esse motor E colocando pra Pra andar Não me lembro É a última vez que eu vi uma meca Pra Colocando no drift, né Geralmente é BMW BMW você vê demais, né Mercedes já é mais Já é mais difícil E é isso aí Vamos mostrar mais carro pra vocês Aqui, ó Outra Outra meca aqui, ó E esse 2 aí, hein Esse motor aqui Eu vou te falar, rapaziada Aqui mais BMW Zona Desculpa aí pelo som, rapaziada Ventando demais Mais BMW Chevetteira Como diz Belão Chevette, terror dos importados Chevetteira Terror dos importados Sim ou não Coloca aí nos comentários BMW Zona aqui BMW já tá consagrado, né E ali por último O V8 Camarozão Que o Múcio Tá correndo Adaptando aí A caravanzona aí pra vocês Rapaziada Aí que foi feito É A caravanzona também tem seu valor É isso aí Rapaziada, então é o seguinte Tá começando a etapa de qualificação aqui agora Os pilotos já estão alinhados ali, ó Como vocês estão vendo Pra daqui a pouco Logo depois dessa etapa de qualificação Aí vai ter um carona radical com a galera toda que tá aqui, ó Galera colou no evento geral Ali fora também E uma hora começa o pau quebrando Vamos lá, vamos olhar Vamos olhar Esse aqui é o Lucas de 14 anos Molequinho já vem Molequinho já vem botando forte A galera apoia total, hein Olha lá Moleque já mandando ver Moleque, manda bem, velho A galera já vai começando ali Tomar gosto ali No apoio do menino de 14 anos Moleque, manda bem Moleque, manda bem Eu sei que você repara aí Que já é o carro japonês Volante do lado direito do carro Vamos ver, volta de lá Não deu, não deu, não deu Tem hora que a traseira escapa Fazer o que? Olha lá Esse manda, rapaziada Esse manda Esse manda muito Esse é o Zepa na pista É o Juan Reis, o piloto Para a galera que não sabe Múcio Ostac aqui em Brasília Já venceu três campeonatos de drift Se eu não me engano Foi isso Vamos lá Vamos ver aqui a ponta dele Já já na conversa com ela Já já O seu camarão Vê o tão Vamos lá, Múcio Ostac agora Vem com o camaro amarelo Vamos ver o que dá esse negócio aí Múcio Ostac, salve É um vovô Múcio na pista Ele faz milagre Se não tiver carro, ele vai no carro Se não tiver, ele vai na mão Se não tiver, ele vai sem carro, sem mão Qualquer jeito, esse Múcio Ostac, ele É isso A criançada, essa juventude Tem que aprender com esse véi Esse véi aí, eu vou te contar Para remar do lado dele, não é brincadeira, não Exatamente isso, rapaziada Vovô Múcio Ostac, né? Múcio é das antigas Só para lembrar também Esse camaro que ele está andando É da meta dele, ela que pilota ele Tem que respeitar Múcio é das antigas aqui Galera da minha idade aí, dos 40 anos Brincadeira que para quem pode, né? Múcio não é de hoje, né? Não é de hoje É isso aí, vamos continuar acompanhando, rapaziada Vem que vem Vamos que vamos que tem acelera E é disso que a gente gosta, rapaziada Gustavo também arrepia demais, rapaziada Gustavo manda muito também Lá vem o piloto Wilder E de Brasília, vamos ver se representa Representou Total, hein? Grande Wilder, salve demais Representou, hein rapaziada? Agora é o tempo que a galera deu uma pausa aqui Para poder O público Conhecer os pilotos Chegar perto dos carros Trocar uma ideia com a rapaziada Aí tá todo mundo aqui, ó Como vocês tão vendo A galera tá trocando ideia com todo mundo Tá vendo E conhecendo o carro de drift Muita gente não conhece A Criançada também Muita família, olha só Muita família, ó Pessoal ali trocando ideia com o tiratório, por exemplo Aí, ó Muita gente Esse aqui é o Camaro Que o Múcio tá Tá disputando aí Campeonato aqui Aqui em Brasília V8 Pesado, hein? Olha a interna aí pra vocês se ligarem Beleza? Preparado pra aguentar Esse rotozão aí de lado É isso aí Todo mundo do Carona Radical Olha lá Os carros sempre com duas pessoas Aqui também Wilder Dias E aí Preparado pra essa carona aí, mano? Esse bicho aqui volta de lado, hein? Bota de lado O Silviazinho Esse aí manda muito também, rapaziada E aqui mostrando tudo pra vocês Como não pode faltar Os chapas sempre do motor aqui do lado direito E é isso aí Essa aqui é essa meca linda Ali tá o Lucas, 14 anos O moleque tá rodando muito Super constante Deixa eu trocar uma ideia com o bicho aí Agora sim a gente tá aqui no vlog Lucas, tá andando muito bem A galera toda te elogiando Tá andando constante pra caramba, mano Boa sorte no campeonato aí, velho Agora é vlog, agora é vlog E aí, meu mano, agora é vlog Salve, salve Gustavão também Botando de lado Pesado, forte Eu tô aí, treino Um carro totalmente novo É, que tu acha que vai vingar top 3 o quê? Você primeiro, né? Calma lá Mas tem uma galera forte, né? O Thales, um piladasco fazendo 100% Nossa, velho Nossa, passando certinho ali no ponte Salve, falou rapaziada Daqui a pouco começam as batalhas Daqui a pouco Vem curtindo, senta o dedão aí Se inscreva no canal Que a gente gosta de estar aí no meio do acelero No meio que a galera se amarra E é isso aí, rapaziada Parabéns também pra caramba Pra galera da organização Gustavo Mega Drift, super bem organizado E a gente não pode deixar de comentar Eventos como esse Espero que Brasília cada vez mais Apareçam milhões de eventos como esse Não só Drift Como arrancada E um monte de coisa, rapaziada Então, vem curtindo Que eu sei que vocês estão se amarrando Vinha de largada Tem carro pra caramba Vou mostrando pra vocês aí Se liga Aí, ó Só a galera do Sapeca Aí sim Daqui a pouco Começa a rapaziada Nas batalhas Tem que dar um salve aqui pra tu Agora é no vlogão E aí, meu brother Preparado pra andar com esse caboclo aqui? Já conhecia o Helio? Já Esse aqui é um dos pais do Drift aqui, viu mano? Respeita esse cara, velho Não é, valeu Tamo junto É, Linho Show demais Sangue bom pra caramba Bem curtindo Daqui a pouco começam as batalhas E eu quero ver o bicho pegar Falou! Toma aí Da Europa direto pro Brasil É, de lá pra cá De lá pra cá, paizão Sume não, pô Brasília aqui tá colado Poxa, é nóis, mano Só força Como é que tá o rolê aí, pô? Como é que tá tudo? Vai começar agora, né? Agora que você vai dar o feedback Na galera Isso aí, eu falo A galera É a primeira dupla Beleza? O Gustavo Toca demais Radical Park Vamos ver a turma Acompanhar a volta dele Moleque, manda demais Sangue bom demais Tá na BMZona ali atrás Ver a passagem do bicho aqui É, ele vai na frente Já cumprimentando a galera Aí, ó Já levantou a galera E é isso Bora, não sei O importante é o checkpoint aqui, ó O Camaro vai na frente Vamos ver Vamos acompanhar Caraca, o Zezinho tirou o pelinho, rapaziada Do pneu ali O mais importante O Zezinho passou bem O Camaro não E aí, como eu tinha Desenvolvido pra vocês O Zezinho levou Mais outro E a galera que mais se amarra aqui, rapaziada Luciano Chiratori E a caravan vindo pesada atrás Quase roda Vamos ver no checkpoint aqui Vamos ver no checkpoint Vamos ver no checkpoint aqui Importante O tiratório não passou Passou Show demais Afinal de contas Não é fácil dominar uma bichona dessa aí não Show É isso que a galera quer ver Toca o terror Parabéns 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 Cumprimentando todo mundo Show demais Vamos ver o que dá aí Aquele é o Vinicius É um dos Já se tocaram ali não É um dos favoritos, tá? Vinicius Trindade Essa batalha foi pesada, rapaziada Caraca, o cara perdeu o controle ali Foi pra cima Uma pessoa quase foi atingida ali Graças a Deus não pegou ninguém Não machucou ninguém Tá tudo certo Não machucou ninguém Agora é recolocar e seguir Mas graças a Deus ninguém se machucou Vamos seguindo Galera deve interromper agora um pouquinho Galera deve interromper aqui agora um pouquinho pra arrumar e ir tudo certo Acho que não é vazamento de combustível Acho que não Pelo menos não tá dando cheiro de vazamento de combustível Então tá tudo certo Coisa que acontece, né rapaziada? Infelizmente coisa que acontece Mas ninguém se machucou, tudo certo A galera tava mais pra trás ali Pessoal, a questão de um susto mesmo E o maior perigo é a questão de vazamento de combustível, né? É o que tem que vedar o mais rápido possível Tem que tomar o motor quente Mas não houve vazamento de combustível nenhum Até porque o tanque é pra cá E aqui não vazou nada, né rapaziada? Tudo certo A galera vai tirar o carro de lá Remover E é isso aí Colocar os pneus de novo E sapecar Uma das melhores batalhas do dia Desses dois aqui Tiratório Vai acompanhando, vai acompanhando Olha só Esses dois aqui já empataram Estão na segunda batalha já Dois empates na sequência A galera que entraia Dois empates já O moleque tem talento, viu? O moleque tem talento E ele é muito constante Tá vendo ali na meca Na frente Vamos acompanhar Olha lá, levou, levou Lucas levou O ômega representou demais também, rapaziada Cara né, o Lucas já meteu de lado ali em alta velocidade Ficou agora pra trás Se ele rodar Acho que ele vai perder Gustavo sustentou ali Mas acho que o Gustavo levou, hein? E aí vamos lá pra última batalha dos dois Agora o bicho vai pegar pesado Gustavo, o Lucas já botando de lado ali pesado Gustavo acompanhando Dois monstros Caraca, rapaziada Que batalha violenta Show Os dois andaram muito bem Os dois andaram muito bem Muito bem Agora um dos dois Os juízes estão com um problemão Porque os dois realmente andaram muito Muito juntos Muito iguais, rapaziada Você vê que a galera se amarrou aqui Gustavo levou Gustavo levou Eu só digo que sim Foi justo Porque, cara Os dois andaram muito iguais Então os juízes viram um detalhezinho ou outro Tá aí a volta A volta da vitória, né? Agora o bicho vai pegar demais Rapaziada, semifinal, vamos lá Semifinal, Gustavo Ali na 79 Contra o Levou o Gustavo Gustavo levou E aí o Gustavo agora vai pra final Dois se cumprimentaram Show demais Rapaziada E o Gustavo levou Vai pra final É isso aí Bolado os dois, rapaziada Finalizado, só que Eles ainda vão dar o resultado Tô montando o fódio ali Galera já reunida aqui Ó o Léo aí, ó Rolou muito, Léo Filé demais, velho Agora aproveitar Mostra um pouquinho seu rosto de novo Tanto que eu tô vermelho Aí, ó Tanto que eu tô vermelho Vamos ver a bagunça do Wilder ali Se inscreve no canal do Léo Pé na lata Pra galera que conhece aí Deixa o like lá Galera que tá aqui Que ainda não conhece o canal Pé na lata Vai lá Que o Léo também tá fazendo a cobertura top do evento Belezinha? Tá aí Falou Esse aqui é o juiz Flávio Matsushita Muitos anos morando no Japão Com extrema experiência O Gustavo Chagas Piloto também lá de Vitória E o nosso Cadê o Cadê o Cadê o Cadê o Parabéns Eu acho que foi legal pra caramba o evento Hoje Hoje Nós vamos ficar com a vitória de Água E o Tchau Tchau Aplausos Aplausos